Tu andas muito preocupada com tudo E o teu mundo encolhe, reduz-te o brilho Alarga-te no corpo e assim o corpo não dança Dramatiza os passos e a escura roupa Sabe quem te conhece que os gestos medidos têm ânsias de horizonte Os olhos tristes se abrem de explosão e infinito As mãos em que sempre te despanhas desenham paisagens inteiras Lugares secretos entre a areia e o sol Cabos seguros de amarração em cais intraditos ao vulgar e ao suês À lisonja fácil, à pequena traição que te confunde a serenidade com a angústia Tantas vezes apetece aconselhar-te Não espreites o futuro pela nesga entreaberta Coragem frágil em que desenhas o porte delicado A mansa e exaltada razão dos argumentos A loucura determinada, escondida entre passado e presente Imediatamente ages Agora correm-te as lágrimas e sabes muito bem porquê Chorar faz bem Os teus fantasmas são carinhosos E o que há de ser é que não sabes Bem sabes que o primeiro cigarro te mata E ao segundo já quase decidiste exatamente o que fazer Mas não é esta canção uma de conselhos Atrevida canção se fosse o que os teus lábios não pronunciam Beijo refletido nos espelhos para onde te desorganizas O teu currículo de espelhos Sabe quem te conhece que és só tu o se amas Quando hesitas, onde não há razão para duvidar Atenta de minúcias e segredos entre as tintas e as paredes da casa Da grande casa universal que percorres Ora em bicos de pés Ora assenta e sólida nos saltos que te fazem mais alta Quando te sentas e lês com compostura Há vida de saber o que queres esquecer Na primeira fonte fresca No primeiro avião para bem longe No trilho meio selvagem da serra da tua estimação E logo se entende a respiração afegante As horas que levas a escolher os sapatos Logo se entende o medo aparente De que a matéria seja imprópria Para tão sólida construção de alma Tu andas muito preocupada com nada Com tudo o que do universo significa Ser improvável a felicidade O que do universo significa